E aí, beleza? Tudo bem? Sou o Moogamplayer e bem-vindos ao meu canal. Hoje trago aqui o primeiro Open Board do ano, o projeto aí do nosso amigo Zé Vitor, né? Já trouxe aqui vários projetos do Zé Vitor e no dia de hoje é o Golden Axe Returns. O pessoal aí que é fã da franquia aí vai adorar isso aqui, né? O Zé Vitor aí trabalhou muito no jogo, né? Em pixel art, em tudo. Caprichou bastante. Então vamos aqui dar uma conferida no projeto do Zé Vitor. Aí vocês vão tirar suas próprias conclusões. Vamos lá! O mais interessante aqui, né? É que tem uma variedade de personagens aí relativamente grande, né? Você pode... O pessoal aqui já jogou muito Golden Axe sabe que lá no Mega e tal são três personagens e tal. Depois tem o Golden Axe 2 e aparece mais um personagem. Mas aqui tem bastante, né? Muitos personagens aí. Então eu vou fazer aqui como sempre escolher um e demonstrar um pouco aí da jogatina. É claro que eu não vou jogar o jogo completo, mas deixo a carga de vocês jogarem depois aí pra zerar o jogo, né? Eu vou apenas mostrar aqui o principal e é isso aí. Partiu! Interessante, né? É muito... Em alguns openbots tem isso aqui, que é um mini tutorial, né? O Zé Vitor também fez a mesma coisa que ele fez lá no Caverna do Dragão, né? Um mini tutorial aí. E nada demais, apenas pegar a arma e soltar a arma, né? Dois pra cima e o botão de ataque. E vamos continuar aqui. A primeira fase, assim, é só pra você conhecer mesmo. Aqui você vai treinar, né? Treinar os golpes, botão de ataque, o pulo. Interessante, tem o pulo aqui. Depois você tem uma espécie de voadora pra baixo. Pula, baixa o soco. Vai dar uns golpes diferentes aí. Estamos falando ali pra você dar meia lua e o botão de ataque, né? Vai jogar a espada. Vamos testar a magia aqui. É só apertar o botão de especial. Não tem segredo não, é só... Ah, o pessoal aqui das antigas, que jogou Golden Axe lá, com certeza já manda disso aí. Então, saindo aqui do tutorial, vamos aqui direto pro jogo em si. É, não tem muito segredo não. Aqui é apenas o botão de ataque, o de pulo, né? O botão de magia. Aquela investida que tem em todo jogo de... De Golden Axe, né? É investida aí, que é bacana. Também tem os agarrões, né? Só se aproximar do... Se aproximar aí do inimigo, né? Que você vai conseguir agarrar. Afastar um pouco aqui. E se você estiver gostando aí, pessoal, não se esqueça de deixar o like maroto aí, né? Apoiar aqui o nosso trabalho dentro da plataforma. Eu estarei deixando aí todos os links úteis na descrição do vídeo. Lá o blog do Zé Vitor, né? E as redes sociais aí. Se você quiser conhecer o trabalho dele. E os seus projetos, né? Recomendo aí demais. E vou estar deixando aí na descrição. Então, podem baixar por lá mesmo, o blog dele lá. E você vai encontrar todos os projetos dele. Tem só Golden Axe lá, não. Tem jogo da Marvel, da DC. Liga da Justiça. Tem muita coisa lá. Caverna do Dragão, que eu já trouxe aqui em outra ocasião. Então, fica a dica aí pra vocês conhecerem o trabalho aí do nosso amigo Zé Vitor. E basicamente aqui o Open Ball. Claro, pra quem não conhece a franquia. Ou a primeira vez que está vendo aí um jogo Open Ball, né? Isso é meio impossível, mas pode acontecer, né? Alguma pessoa aí mais jovem chegando aí agora no canal. E basicamente esse jogo Open Ball que é bem simples. Tem o botão de ataque, de magia, de pulo. Aqueles golpes especial, né? E algumas mecânicas de armas, né? Mecânicas de você pegar arma, soltar arma. Também você vai poder pegar montaria, né? Como dragões. O próprio cavalo, né? Mas é bem simples. Não tem muito segredo, não. É bem intuitivo, né? Qualquer coisa, dê uma olhada lá no tutorial lá no começo aí do jogo. Que vai ajudar bastante. Mas como eu disse, o jogo Open Ball é bem simples e bem bacana, né? Bem intuitivo. Não tem muito segredo, não. Então, vou fazer como eu faço sempre, né? Não vou dar muito spoiler aqui do jogo. Eu vou dar um corte aqui no jogo. Passar um pouco mais lá pra frente. E deixo aí a carga de vocês explorarem todas as fases e zerar o jogo. Então, vou fazer o corte aqui. Vamos lá. Partindo aqui agora com um pouco mais pra frente aí na fase, né? Como eu disse. Tem esses recursos de montaria aqui. Aqui você pode pegar aí dragões, cavalos, né? E aqueles animais lá do Golden Ates, né? O pessoal aí já conhece bastante, né? Tem muitos bichinhos lá pra você montar e te ajuda bastante, né? A facilitar aí o seu percurso durante a fase. Então, aí tem as magias também, né? Você vai pegando os frascos aí. Dependendo do número de frascos, aumenta a intensidade da magia, né? Depois eu vou mostrar aqui no finalzinho um pouco aí da magia, né? Que eu já peguei aqui alguns frascos. Então, se chegar algum chefe aí, eu vou usar aqui. E lembrando, pessoal, se vocês tiverem... Vou deixar também na descrição o blog do canal, né? Lá tem todos os projetos lançados aqui no canal. Mugen Open Ball, né? Tem muito projeto lá. Várias sagas aí, várias franquias. Então, se você tiver interesse em explorar todo o nosso conteúdo, né? Se você é novo por aqui, fique à vontade lá. O blog tá aí na descrição. Eu também costumo colocar o endereço do blog na própria thumbnail, né? É só você olhar aí e digitar no seu navegador. Vai conhecer nosso trabalho lá no nosso blog. Mas o do Zevito aqui, eu vou deixar aí o próprio site do Zevito, né? Pra você conhecer o trabalho dele. E agora eu vou usar a magia aqui. E ver se eu consigo acabar com esse chefe aqui. Aí já... Eu acho que já tá bom. Eu já mostrei bastante. Eu recomendo que vocês baixem aí o projeto. E zerem, né? Eu vou zerar o meu aqui. Vocês zeram... Podem zerar os seus aí. Depois, deixe o feedback lá pro Zevito. E aqui também nos comentários do canal, né? O que você achou. Das mecânicas e tal. É um feedback aí. É importante, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do projeto do nosso amigo Zevito. E baixem aí. Eu recomendo demais. Joguem. É bem divertido. A mecânica... Bem interessante. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Agradeço aí a todos pela atenção. E a gente se vê aí no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Valeu. Falou. Obrigado galera por assistir e compartilhar este vídeo. Visitem o blog para conferir todo o nosso conteúdo Mugen e Open Ball. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.